Muito bem. É um prazer estar aqui na última palestra do 14º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB. Hoje é um dia especial, porque nós tivemos o primeiro keynote speaker da palestra, do ciclo de palestras, inaugurando essa posição e celebrando as 200 palestras do ciclo. E sobre a temática de regulação positiva, em um livro que foi publicado neste ano pela Oxford University Press. E hoje encerramos com a palestra do doutor Rafael Câmara sobre a temática regulação privada, casos e limites jurídicos. O doutor Rafael Câmara é consultor legislativo do Senado Federal e advogado, com atuação na área de direito constitucional, administrativo e processo legislativo. É graduado e mestrando em direito pela Universidade de Brasília. Foi procurador federal, tendo atuado no contencioso administrativo, em matéria de direito regulatório, licitações e contratos administrativos. E essa temática, que é a temática da regulação privada, é uma temática delicada, importante, e em que toda teoria regulatória mais recente acaba tocando. E, portanto, é muito importante nós sabermos os limites dessa sua aplicação no sistema jurídico brasileiro e esse é o esforço de condensação dessa palestra que tentará condensar essa temática tão complexa em uma exposição para nós. Então, muito obrigado. E eu passo a palavra ao doutor Rafael Câmara. Boa noite a todos. Queria, inicialmente, agradecer encarecidamente o convite que me foi dirigido pelo professor Márcio Inório. É uma honra poder participar desse ciclo de palestra, conversar com o pessoal da graduação. Eu fui graduado, sou graduado pela Universidade de Brasília. Parece que foi ontem, professor, que eu saí da faculdade. Eu estava contando aqui o tempo, já são sete anos de formado, mas parece que eu estava aí nos corredores há muito pouco tempo. É muito bom poder participar desse evento. O tema da minha fala é o tema da minha pesquisa de dissertação. Eu vou tentar aqui fazer um resumo do trabalho que eu tenho desenvolvido. O objetivo, eu vou compartilhar a apresentação. O objetivo da pesquisa é identificar, especialmente no direito comparado, especificamente... Rafael, só uma dúvida, ainda não apareceu para nós. Será que você compartilhou a janela, correto? Deixa eu só... Ela está compartilhada. Deixa eu só repetir o processo. Opa, acho que agora sim. Agora sim. Vamos lá. Então, o objetivo da minha pesquisa, o objetivo principal é identificar casos concretos, experiências, especificamente no direito estadunidense, de particulares entes privados no exercício de funções típicas do Estado, funções coercitivas. Ou assumindo a fiscalização, a sanção, a normatividade, ou apoiando o Estado nessas atividades. Então, o tema aqui é regulação privada, mas focado na coercitividade, no compartilhamento do exercício coercitivo estatal com a iniciativa privada, com entes privados, ou associações, ou empresas. Enfim, esse é o objetivo da pesquisa. O lastro, o fundamento teórico, é a regulação em rede nodal do John Brithwaite. O texto principal que aprofunda em que John Brithwaite desenvolve a ideia de regulação em rede nodal é o texto de 2006, Responsive Regulation and Developing Economies. Nesse texto, John Brithwaite busca responder a algumas críticas que são dirigidas à teoria da regulação responsiva. A rigor, a regulação em rede nodal é um aprofundamento da teoria da regulação responsiva. E a crítica de que a regulação responsiva não seria adequada para regular, ou a teoria adequada na regulação de países de economia e desenvolvimento, não deveria fazer sentido, porque a teoria da regulação responsiva é uma teoria de eficiência regulatória. Parte da premissa é uma ideia muito cara da teoria responsiva, que a regulação deve adotar os meios menos custosos para obter os melhores resultados. Então, por ser uma teoria de eficiência regulatória, deveria ser natural a sua adoção, ou ser óbvia a sua adoção, em países em desenvolvimento, em economias de economias em desenvolvimento. E é isso que o John Brithwaite vai procurar demonstrar, a adequação da teoria responsiva em economias em desenvolvimento, aprofundando a teoria responsiva, desenvolvendo aí um braço, uma variante da teoria responsiva, que é a teoria da regulação em rede nodal. O John Brithwaite, nesse texto de 2006, apresenta duas críticas principais que normalmente são dirigidas à teoria da regulação responsiva no contexto de economias em desenvolvimento. A primeira crítica é que a teoria responsiva advoga uma maior interação entre o regulador e o regulado. E esse contato mais próximo do regulador e regulado facilitaria a captura. Uma outra crítica dirigida à teoria responsiva é que, por defender uma maior discricionariedade na aplicação de sanções, a teoria responsiva seria um fator de risco para o aumento da corrupção. Então, são essas duas principais críticas dirigidas à teoria responsiva no contexto de economias em desenvolvimento. Para responder, para enfrentar essas críticas, o John Brithwaite assume algumas premissas. A primeira premissa é que, realmente, em países em desenvolvimento, de economias em desenvolvimento, há déficit regulatório. E há uma menor... As instituições são mais fracas, inclusive as instituições privadas. Então, as ONGs que exercem fiscalização sobre a regulação estatal são mais frágeis, não têm a mesma força dos entes não governamentais de países, de economias desenvolvidas. A própria capacidade estatal é mais fraca também. A regulação estatal apresenta déficits. E os agentes econômicos têm uma cultura mais fraca em termos de integridade. Então, com essas premissas, o John Brithwaite vai desenvolver a teoria da regulação em rede nodal, muito inspirada na teoria de redes de Manuel Casteles, um sociólogo espanhol. E há uma ideia importante, isso é a teoria da regulação em rede, tem inspiração na separação de poderes, na diluição de poderes, inclusive de Montesquieu. Montesquieu defende a divisão de poderes para equilibrar e evitar o arbítrio entre poderes legislativos e executivos, poderes legislativos, executivos e judiciários. A governança nodal vai além, aprofunda a fragmentação do poder, defendendo a pluralidade de agentes, de núcleos, de nós, que exercem alguma atividade regulatória, ou de fiscalização ou na própria tomada de decisões regulatórias. Então, apertada a síntese, a regulação em rede nodal é uma forma de se regular em que vários agentes, vários núcleos compartilham função regulatória, ou de fiscalização ou de decisão regulatória. Esses núcleos estão em constante interação e comunicação recíproca. E há aqui a ideia de um fortalecimento recíproco. A ideia é que esses núcleos, esses núcleos exercentes de funções regulatórias, podem isoladamente serem, eles podem ser fracos, mas eles ganham força ao se unirem a outros núcleos de funções regulatórias. E também, além de haver uma cooperação, pode haver um acionamento em escala de outros níveis de agentes na rede, no network, na rede nodal. Por exemplo, se há um tema ambiental, uma demanda ambiental no município e uma associação local não consegue frear, não consegue mudar o comportamento de um grande agente econômico, essa associação deveria acionar um novo nível de associações regionais. E se essa associação regional também não tiver a força suficiente, poderia acionar associações nacionais, que, por sua vez, podem acionar associações internacionais, outros países que podem constranger o Brasil, constranger o agente econômico, e, assim, conseguir fiscalizar a regulação estatal e conduzir à conformidade regulatória. A ideia por trás da regulação em rede nodal é fortalecimento recíproco das instituições. A ideia é que o Estado forte, sociedade civil forte, mercados fortes, agentes econômicos fortes, sindicatos fortes, fortalecem, se fortalecem reciprocamente e reduzem o risco de captura, reduzem o risco de corrupção. As características da regulação em rede nodal são a descentralização, a ideia de que é preciso desonerar o Estado regular é uma função cara. Regular envolve muitos recursos, tanto em todas as fases da regulação, até na fase normativa, é preciso levantar dados, é preciso avaliar os impactos das normas. No sancionamento, o processo disciplinar também é muito custoso. Então, a teoria da regulação em rede nodal vai defender a descentralização de algumas atividades regulatórias de forma a desonerar o Estado, a tornar a regulação atividade mais barata, não dizer mais barata, mas mais eficaz do que simplesmente a regulação concentrada no Estado baseada em comando e controle. Uma característica da rede nodal é a cooperação. Então, esses núcleos estão em constante interação, em fluxo informacional, e se fortalecem reciprocamente com base na cooperação. A ideia de fortalecimento recíproco com a cooperação. Também a característica da regulação em rede nodal é a fluidez. A fluidez aqui tem a ideia de onipresença da regulação, aumento da capacidade regulatória, da presença do alcance regulatório. Então, mais pessoas, mais agentes aumentam a presença da regulação na atividade econômica. Contingência quer aqui significar velocidade, rapidez na adaptação das normas. Significa que o Estado, as normas emanadas do Estado, para serem alteradas, exigem um tempo mais largo. o Estado é mais lento para responder às mudanças de mercado, à celeridade das alterações de mercado. Então, os agentes econômicos, as associações, os entes privados, teriam uma capacidade, uma velocidade maior de adaptar as normas regulatórias frente às mudanças da realidade. E a regulação final estatal. Então, uma coisa muito importante, para que não haja confusão, é que a regulação em rede nodal não defende, central e importantíssimo na regulação em rede nodal de coordenação de todos esses núcleos. Quem são esses nódulos? Quem são esses nós, esses pontos de exercício de função regulatória? São associações em um sistema de autorregulação voluntária, por exemplo, então o rol que eu estou colocando aqui é um rol exemplificativo, então nós podemos destacar associações da indústria que apresentam a autorregulação, que exercem a autorregulação voluntária ou até mesmo a autorregulação regulada, os organismos não governamentais, os sindicatos que atuam muito fortemente na fiscalização da atividade regulatória, o próprio agente econômico no sistema de controles internos, no seu sistema de integridade, no seu programa de compliance, e de forma central a administração pública, o Estado, a atividade regulatória estatal. E aqui, um quinto exemplo de nós, e é o exemplo que será tratado nessa minha apresentação, são os entes privados que exercem função pública delegada. Esse é o ponto que nós iremos debater. Mas para identificar experiências de exercício privado de função regulatória, nós precisamos delimitar que atividades são essas. E aí, no Zé Útil, eu acabei, essa parte aí é o próximo slide. Eu só vou enfrentar aqui as críticas à regulação em rede nodal e depois eu falo aqui das premissas da pesquisa. Está no próximo slide. As críticas que podem ser dirigidas à regulação em rede é o risco de haver sobreposição e antinomias regulatórias. A sobreposição é porque pode haver um risco de aumento, aumento do arcabouço normativo, aumento do estoque normativo. Pode haver um aumento da complexidade das normas porque vários ou mais agentes podem exercer funções regulatórias. E a antinomia também é um risco de haver contradição entre normas regulatórias, à medida que há um aumento dos agentes que regulam uma atividade econômica. E para solucionar isso, a solução disso é a constante interação. Eu só vou repetir. A regulação em rede nodal não é uma regulação pulverizada, fragmentada. É uma regulação conectada. A ideia de rede reflete essa ideia de interação. Então, não é porque há uma pluralidade que não vai haver uma interação, uma coordenação. Então, para solucionar isso, é constante fluxo informacional, troca de informações e liderança estatal. Então, o Estado tem que ter o papel de coordenar essa rede de regulação nodal. O exemplo, eu trouxe aqui só para ilustrar, é evidente que o plano cruzado não é... não se pode dizer assim, ah, é um exemplo de regulação em rede. Mas tem alguns pontos em comum. O plano cruzado, no contexto da hiperinflação na segunda metade do século... na década de 80, foi planejado, foi desenhado pelo governo Sarney e teve amplíssimo apoio popular. Mas reconheceu uma insuficiência do Estado de se fiscalizar o tabelamento de preços. Então, o plano cruzado, para combater a inflação, decidiu tabelar preços. E era impossível o Estado fiscalizar todas as lojas, todos os supermercados, todos os armazéns. A SUNAB, que era a superintendência autarquia que era responsável por essa fiscalização, não tinha capacidade para isso. Então, se desenhou aí uma ideia de descentralizar a função fiscalizatória estatal por meio dos fiscais do Sarney. A ideia é que cada cidadão será um fiscal do Estado no combate à hiperinflação. E o resultado foi desabastecimento. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para ilustrar que a regulação em rede ou descentralização não pode ser feita de forma ingênua também, não é remédio para todos os males. É importante, eu entendo que é uma excelente forma de se regular, mas deve ser feita de forma... É complexo, de forma adequada, de forma inteligente. Agora sim, o tema que eu gostaria de tratar é sobre as premissas do trabalho. Então, para separar casos e enquadrar aquela experiência como uma experiência de atividade típica do Estado, atividade coercitiva, exercício de instrumento de coerção extrínseca, é preciso traçar, é preciso identificar quais são essas funções. E aí, os ciclos de poder de polícia nos ajudam bastante nessa tarefa. É evidente que a função regulatória não se resume ao poder de polícia. Há muitas outras atividades que não são poder de polícia, incentivo. Eu mencionei aqui o próprio levantamento de dados, a realização de audiências públicas, enfim, há uma série de conciliação, há uma instrução, a educação, até o professor Baldo falou isso hoje de manhã, educar também é atividade regulatória e não envolve necessariamente o poder de polícia. Mas, para fim de nada, a nossa pesquisa, a nossa pesquisa é exercício de instrumentos coercitivos, de coercitividade externa. Então, os elementos do poder de polícia nos ajudam a identificar, a separar os casos. Então, aí, eu vou procurar, nos casos, entes privados que exerçam normatização de polícia, normatização regulatória. Vou procurar entes privados que exerçam atividade de consentimento de atividades econômicas, autorização de atividades econômicas. Vou procurar entes privados que exerçam a fiscalização de polícia, que apliquem sanção ou auxiliem o Estado na aplicação de sanção. E esses são os ciclos do poder de polícia do Diogo de Figueiredo. A certificação não é colocada na doutrina, pelo menos o Diogo, como um ciclo do poder de polícia autônomo. A certificação, normalmente, é colocada como atividade de apoio ao consentimento. Eu coloquei de forma separada, porque, ao longo da nossa apresentação aqui, nós vamos verificar que a certificação, às vezes, é autônoma. Muito frequentemente, a autônoma não está envolvida no ciclo do poder de polícia. Como, por exemplo, a atividade de serventia extrajudiciais, os cartórios, popularmente conhecidos cartórios, exercem certificação e não é necessariamente para fins de consentimento de uma atividade econômica. A certificação é conferir presunção de veracidade e erga-homens sem necessariamente... Presunção relativa de veracidade dos fatos, sem necessariamente estar envolvida em uma atividade de consentimento. Vamos lá. No Brasil, como é o panorama, o cenário de exercício privado de funções regulatórias, de funções de autoridade pública no Brasil? Há um precedente importante no STJ, do BH Trans, depois desse precedente, o entendimento do STJ foi alterado pelo STF, mas esse precedente do STJ reflete as premissas que têm prevalecido na jurisprudência. O caso do BH Trans relata uma empresa pública, então, Belo Horizonte criou uma empresa pública para fiscalizar a aplicação do Código de Trânsito. Então, essa BH Trans era uma empresa pública... É, era não. É uma empresa pública que fiscaliza o trânsito e aplica multas. E aí, o STJ entendeu que era inadequado, era inválida essa forma de exercício do poder de polícia, porque só podem ser delegados aos particulares as funções de apoio à fiscalização e ao consentimento. Então, a jurisprudência tradicional no Brasil é só é possível que particulares exerçam funções regulatórias em apoio ao Estado, em funções de fiscalização e consentimento. É esse o entendimento que prevalece na jurisprudência. Há um precedente importante em 2002 do Supremo que invalidou a fiscalização de profissão por conselhos de natureza privada. Nos Estados Unidos, alguns estados permitem a regulação de profissões, farmacêutico, dentista. É feito por uma associação profissional privada e essa associação tem a função de fiscalizar, aplicar multas e consentir, autorizar o exercício profissional. Sobre o caso BH Trans, o Supremo Tribunal Federal, como eu antecipei, alterou o entendimento do STJ, entendeu de forma divergente ao STJ e decidiu que é sim constitucional a delegação do poder de polícia, desde que por meio de lei e desde que a pessoa jurídica de direito privado integre a administração pública indireta. Então, é possível um ente privado exercer poder de polícia por delegação e não só naquele limite de apoio, aquele limite acessório às funções de fiscalização e de consentimento, mas também de sanção e fiscalização sem ser de apoio, fiscalização principal com autoridade própria, por meio de lei, desde que integre a administração pública indireta e desde que exerçam serviço público em regime de exclusividade sem concorrência. Então, como há um regime híbrido desses entes da administração indireta, sociedades de economia mista e empresas públicas, o Supremo autorizou a BH Trans a exercer poder de polícia por delegação. Então, a jurisprudência nossa avançou aí, deu um passo a mais, mas ainda é muito conservadora, muito cautelosa ao permitir exercício privado de funções que envolvam coercitividade. E aí eu trouxe alguns exemplos de entes privados que exercem alguma medida ainda que auxílio ao Estado de funções regulatórias. Esses exemplos refletem as premissas de nossa jurisprudência. Quase todos são casos de apoio à fiscalização ou apoio ao consentimento. Por exemplo, a operação de radares para controlar a velocidade em vias públicas, certificação de barragens, são empresas privadas que certificam a segurança de barragens. Vistorias no DETRAN, agora no Distrito Federal, também, em outros estados, já era assim, já eram assim as vistorias. Agora, no Distrito Federal, passou a ser por empresas privadas, não mais o DETRAN faz a vistoria. Quem faz a vistoria veicular é uma empresa privada. Na Anatel, temos o OCD, que certifica produtos de telecomunicação. O Inmetro também, tem creditado em empresas privadas para certificar a segurança de produtos. O caso BH Trans, que eu relatei, e os cartórios, que a rigor são, o nome técnico, serve em tias extrajudiciais. O caso de cartório é interessante, porque é um caso constitucional. O artigo 236 da Constituição expressamente dispõe que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Então, a Constituição autoriza que particulares certifiquem a veracidade de fatos com efeito erga omnis, com presunção relativa de veracidade, erga omnis, e essa atividade é privada sob tutela estatal. O Tribunal de Justiça regula, fiscaliza o exercício da função dos titulares de serventia extrajudiciais, com a possibilidade, inclusive, de atos dos titulares serem impugnados, haver recurso contra esses atos ao juiz que exerce a fiscalização dos cartões. E no Congresso Nacional, na verdade, no Senado, tramita o projeto de lei 280 de 2017, que tem o objetivo de autorizar, regular o exercício privado de funções de autoridade pública. Quem quiser se aprofundar, é um tema bem interessante de ler o PLS 280. Eu só trouxe aqui a conceituação do OCD da Anatel só para ilustrar essa atividade de apoio à função de consentimento de polícia que é exercida na Anatel. A OCD é uma instituição técnica legalmente constituída, é uma entidade privada, é uma empresa privada, que, por delegação da Anatel, conduz processos de avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações no âmbito da certificação compulsória e expede os certificados de conformidade correspondentes. Os certificados constituem pré-requisito necessário à expedição da homologação. Então, vejam, o consentimento quem dá é a Anatel. Então, a homologação é feita pela Anatel. Entretanto, em apoio a essa atividade de consentimento há um pré-requisito que é a certificação que é dada por uma empresa privada. Ok? Então, eu vou passar agora para os casos nos Estados Unidos. Então, qual foi o ponto de partida da pesquisa que eu estou ainda fazendo? O ponto de partida foram os casos da Suprema Corte norte-americana. Então, eu coloquei como critérios essas combinações. Coloquei dez combinações de critérios para tentar identificar casos de exercício privado de funções de autoridade pública. Essas dez combinações me trouxeram 982 casos. Como havia bastante repetição, tirando as repetições, eu precisei analisar 672 casos. e desses 672 casos, eu identifiquei 37 casos enquadráveis de entes privados que exercem funções de autoridade pública. Eu estou na fase agora de descrever, descrever as principais características e colocar na dissertação a narrativa, a descrição desses 37 casos. Até o momento, eu já fiz dez casos, faltam 27, se Deus quiser, eu termino isso no próximo mês. E eu vou trazer aqui alguns casos que eu já descrevi para o debate, para vocês verem as características desses casos. Então, o primeiro caso é um caso de 1799, o caso Respública versus Duque. Esse caso aí, a Respública, foi colocado esse nome de Respública para identificar o Estado, a administração pública versus Duque. é um caso da cidade de Filadélfia, em que a lei estadual, a lei da Pensilvânia, autorizava que os municípios empoderassem associações de moradores para determinar qual espaço da cidade comporta, permite a construção de casas de madeira. Houve por volta desse ano de 1799 alguns incêndios que repercutiram bastante. no Estado da Pensilvânia e aí se empoderou associações de moradores para dizer no zoneamento municipal quais regiões, as regiões mais densas não poderiam ter construções de madeira. A Suprema Corte manteve, esse caso chegou à Suprema Corte para decidir se poderia ou não essa associação receber essa delegação e a Suprema Corte manteve a validade e manteve essa normatividade dos moradores. O caso Mintern versus Lowry de 59, em Auckland, o município de Auckland outorgou reconhecer o direito de um conselho de curadores da Bahia de São Pablo para regular o transporte de balsa. Esse mapa que estou trazendo para vocês é um mapa recente. Tem aqui uma, duas, três, quatro pontos. Inclusive, essa ponte na extrema esquerda é a Golden Bridge, aquela ponte super famosa de São Francisco. Mas, em 1859, não existia nenhuma ponte dessa. O tráfego de balsas aqui era bastante intenso porque essa Bahia divide a cidade de São Francisco e de Auckland. E o município de... a cidade de Auckland reconheceu ou autorgou a função de um conselho de curadores fazer estatutos e regulamentar esse transporte de balsa. O que foi que esse conselho fez? Esse conselho autorgou direito exclusivo de transporte de balsa a MinTurne. E aí, esse direito foi invalidado pela Suprema Corte. Então, vejam, aqui havia um exercício de consentimento privado de um conselho de curadores que outorgou uma exclusividade de exploração de balsa. E essa outorga foi invalidada pela Suprema Corte. Mas por que foi invalidada? Não foi invalidada porque foi concedida pelo ente privado, por um conselho de curadores. Não foi por isso. Foi porque o poder recebido, o poder delegado, não constava a atividade de outorgar exclusividade da exploração econômica de balsa. Então, a Suprema Corte de 1859 decidiu que atividades delegadas devem ser interpretadas estritamente. Não pode haver poderes implícitos na delegação. A pessoa que recebe a delegação só tem a prerrogativa, a atividade reconhecida que foi expressamente colocada no termo de delegação. E, nesse caso, houve um extrapolamento da função recebida da cidade de Auckland. Vamos lá. St. Louis versus Taylor. St. Louis é uma empresa de ferrovia. Vocês conseguem enxergar aqui em cima desse trem tem um pontinho branco, dois pontinhos brancos. Esses são dois profissionais chamados de guarda-freios. No início do século XX eram das atividades mais perigosas que existiam. Eram os guarda-freios. Esses profissionais transitavam em cima dos vagões e acionavam os freios. Vocês veem aqui nessa imagem na frente desse profissional tem uma rodana que era acionada para frear os vagões em razão da... de acordo com os comandos que eram fornecidos pelo maquinista por apitos. E o Taylor era um guarda-freios. Ele estava, ele sofreu um acidente de trabalho e morreu. Ele estava acoplando, ele não estava nesse momento acionando freios, ele estava acoplando um vagão no outro. E nesse momento houve uma aproximação de dois vagões e esmagou o Taylor. E a causa desse acidente foi porque as barras de tração estavam, dos dois vagões, as barras de tração estavam em alturas diferentes. Porque as barras de tração serviam para manter a distância. Elas se chocam e mantêm a distância entre os dois vagões. E nesse caso, esse caso chegou à Suprema Corte para debater sobre a responsabilidade da empresa. Mas tem uma informação lateral que não foi o objeto do debate, é que a lei, a lei nacional, uma lei nacional norte-americana, conferia a Associação Nacional das Ferrovias. A tarefa de determinar a altura padrão das barras de contenção, das barras de tração. E a empresa não respeitou esse normativo aprovado por uma associação de ferrovias, a Associação Nacional. E o interessante aqui é que uma associação impunha, nesse caso, padrões de fixação das barras e altura das barras, mesmo para que não fosse associado. Toda a indústria de ferrovia deveria seguir um padrão adotado pela Associação Nacional, mesmo que não aderisse à Associação. Porque nós temos que diferenciar aqui a regulação, autorregulação de cunho associativo, de cunho de adesão voluntária. Então, é muito comum algumas associações exercerem tarefa autorregulatória voluntária. Aqui, esse caso, uma lei nacional reconhecia a coercitividade de uma norma privada de padrões de barra de tração. Eu vou, professor, acho que eu vou pular alguns casos por conta do nosso tempo, senão vai ficar bastante longa a apresentação. Se tiver um tempinho aqui, eu volto. Não, eu não pularia, não, está tão interessante. Ah, então está bom. Ainda temos um bom tempo, né? Acho que dá tempo. Perfeito, então vamos, 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 vamos embora. Então vamos. E o Bank versus a cidade de Richmond. A cidade de Richmond aprovou uma lei em que dois terços dos moradores poderiam determinar a linha de recuo das construções em relação à rua e também a ocupação, o eficiente de ocupação do terreno e a altura máxima das construções. O e o Bank não respeitou essas decisões, essa normatividade aí, esses parâmetros fixados pelos moradores do seu bairro, porque era cada região, dois terços do bloco, dois terços dos proprietários de imóveis, do bloco em que estavam os imóveis, poderiam dizer naquele bloco como eram os critérios de construção, de aproveitamento e de recurso. A Suprema Corte invalidou essa normatização aí dos moradores. Por quê? Não porque eram entes privados no exercício de função normativa, de imposição de padrões para outros particulares. A Suprema Corte invalidou porque não viu um fundamento relevante em termos de segurança ou de saúde ou de melhoria na cidade. Então, não havia uma explicação, um fundamento. Eram normas arbitrárias, segundo a Suprema Corte. Então, a Suprema Corte disse que o exercício do poder de polícia deve ter fundamento, deve ter uma finalidade, deve respeitar uma finalidade. Nesse caso concreto, a invalidação foi em razão do conteúdo, da materialidade da norma e não em razão dos moradores, não razão de quem emitiu a norma. Na imagem seguinte, aqui na nossa direita, há uma imagem de um asilo que reflete aqui, que ilustra o caso Robége. O caso Robége, o Robége tinha um asilo e esse asilo, ele decidiu, na cidade de Seattle, ele decidiu construir um asilo maior. Acontece que na cidade de Seattle havia uma norma que dois terços dos proprietários dos imóveis, localizados a menos de 400 pés do edifício proposto, deveriam autorizar novas construções. Eu vou repetir isso aqui. Dois terços dos moradores, proprietários de imóveis localizados até 400 pés do edifício proposto, deveriam autorizar, então, aí o exercício de consentimento por particular, deveriam autorizar a construção de novos prédios. E o Robége queria construir um asilo bem maior do que para comportar mais idosos. Só que ele não obteve o consentimento dos dois terços dos seus vizinhos. E a Suprema Corte também, nesse caso, invalidou esse exercício de consentimento de polícia por particulares. E por que invalidou? Não porque eram particulares, não porque o particular recebeu essa delegação do Estado, mas porque a norma era ruim. O conteúdo da norma inadequado ofendia o direito à propriedade do Robége, era arbitrária à não autorização de construção daquele prédio, porque não tinha nenhuma explicação, nenhum fundamento que justificasse em termos de segurança e de bem-estar da localidade. Então, por isso, a Suprema Corte invalidou o consentimento privado, no caso, o Robége. Aqui, Plymouth, Cole versus o Estado da Pensilvânia, em 1914. A atividade de mineração de carvão é uma atividade perigosíssima e nesse ano ainda é muito importante para a economia, em especial no início do século XX. e o Estado da Pensilvânia determinou que as empresas que exploram uma mina de carvão devem manter uma barreira, preservar uma barreira para casos, para evitar desmoronamentos, questão de segurança do trabalho. Então, deveria haver o respeito de uma barreira de não exploração de minas de carvão. O tamanho dessa barreira preservada deveria ser determinada por um conselho formado por três profissionais. O primeiro profissional era o engenheiro indicado pela empresa que explora a mina de carvão. Então, a mina de carvão deveria indicar um engenheiro e o proprietário do imóvel vizinho deveria indicar também um engenheiro e o Estado deveria indicar o inspetor de minas. Então, essa comissão formada por três profissionais, um indicado pelo Estado, um representante do Estado e dois engenheiros indicados, um pelo proprietário da mina e outro indicado pelo imóvel vizinho. Deveriam definir o tamanho dessa barreira de proteção. A Plimont Cole não aceitou essa regra, entendeu que essa regra era inconstitucional justamente porque não poderia o vizinho seu interferir na sua atividade econômica, na sua propriedade e levou o caso à Suprema Corte para invalidar essa norma do Estado da Pensilvânia não aceitando que um terceiro particular privado participasse da definição do tamanho da barreira de contenção. E esse caso é interessante porque a Suprema Corte manteve a regra do Estado da Pensilvânia. Porque é interessante esse caso a gente vai construindo uma linha, uma cadeia lógica na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos em que a invalidação se dá muito pelo conteúdo da norma. Se a norma é boa, protege a segurança, quase sempre a Suprema Corte mantém, eu vou dizer sempre porque eu tenho que terminar a análise dos casos, mas eu estou começando a perceber que há uma coerência nesses precedentes em que há invalidação quando a norma é ruim, quando o particular ou o privado adota normas ruins. Nesse caso a norma era muito boa e não havia sentido pela Suprema Corte em eliminar o critério fixado pelo Estado da Pensilvânia. E o interessante nesse caso é que a Corte expressamente tem uma passagem no Acórdão que a Corte expressamente reconhece a possibilidade de indivíduos particulares receberem poderes do Estado para exercício de atividade de poder de polícia. Essa é a principal contribuição do caso Plymouth Coe versus o Estado da Pensilvânia. Aqui nós chegamos a esse caso junto com mais dois outros o Panama Refining e o Carter Coe que é um outro caso sobre Minas de Cavão são três casos paradigmáticos para a Non-Delegation Doctrine que é uma doutrina de impossibilidade de delegação de funções legislativas para outros entes que não o Parlamento. E esse caso é emblemático porque a Suprema Corte invalidou uma delegação de exercício do poder legislativo. Então é um caso que tem muita doutrina sobre esse caso é um caso que me consumiu bastante tempo para entender todas as nuances porque é um caso importantíssimo. Eu vou tentar resumir aqui e construir a lógica do precedente da Suprema Corte. O que é que aconteceu? Nós estamos aqui no contexto da grande crise de 1929. Então uma lei nacional reconheceu ou delegou a função para associações comerciais regulamentarem apresentarem uma proposta de regulamento da sua indústria. ao presidente da república e o presidente da república iria analisar a qualidade do conteúdo e aprovar o regulamento proposto pela associação nacional. Nesse caso a associação dos produtores de frango e de aparabate apresentou uma proposta ao presidente da república que o presidente acolheu e houve aprovação desse regulamento desse código comercial de comércio de abate de frango. Qual era o conteúdo e isso aqui é importante demais saber o conteúdo desse regulamento. O que esse regulamento tratava? Esse regulamento tratava de relações trabalhistas definia horas máximas de trabalho definia salário mínimo e normas de segurança do trabalho. Além desse capítulo sobre normas do trabalho havia outro capítulo de fixação de preços máximos do quilo do frango do frango e no debate não, estou confundindo aqui, estou confundindo com Carter Coe, mas nesse caso era só relação de trabalho, não era a questão de fixação do preço é o caso Carter Coe, mas nesse caso do frango especificamente havia no regulamento disciplina de regulação de normas trabalhistas e a Suprema Corte invalidou esse regulamento porque entendeu que regulação de trabalho, regulamentar normas trabalhistas não era atividade infralegal, era atividade reservada pela Constituição dos Estados Unidos ao Parlamento, era atividade reservada à lei, então por isso invalidou a regulamentação, o código proposto pela Associação de Produtores e aprovado pelo presidente não porque foi apresentado por um ente privado, então não era esse caso aqui de invalidação não foi por conta do ente privado, foi por conta da natureza da norma, então normas legais não podem ser delegadas e o caso que havia dois capítulos esse caso aqui é o próximo caso é o caso Carter Coe, também olha o caso do Check the Poultry é de 35 e o Carter Coe é de 36 esse caso aqui é muito semelhante ao Check the Poultry com a diferença além das normas trabalhistas, então vamos recapitular, a norma nacional no contexto da grande crise autorizava funções normativas a um ente privado ou melhor a participação de associações da indústria para aprovar, para propor ao presidente da república normas para regulamentar a indústria e no caso Carter Coe é muito semelhante ao Check the Poultry a indústria associação nacional de produtores de carvão apresentaram uma proposta de regulamento da indústria de carvão ao presidente o presidente aprovou e nesse caso aí sim havia dois capítulos distintos um regulamentando normas trabalhistas e outro fixando preços critérios de preços máximos limites de preço e a corte de forma coerente ao Check the Poultry mencionando o precedente do ano anterior invalidou a norma tão somente esse ponto é importante essa diferenciação tão somente quanto a normatização das relações de trabalho justamente por entender que norma de trabalho é norma legal é status de legalidade não de infralegalidade entretanto preservou preservou a regulamentação proposta pela associação de produtores de carvão em termos de fixação de preços então a parte de preço normatização de preço proposta pela associação nacional foi preservada mas a parte da norma que tratava de direito trabalhista foi invalidada e aí a principal conclusão a que nós chegamos tanto no caso Check the Poultry como Carter Coe é que o status da norma é um ponto importante para decidir a validade da delegação e tem muita esses dois casos tem muita doutrina sobre isso e por exemplo o Iuliano tem um texto que ele defende que nunca houve uma doutrina da não delegação porque na verdade o que houve foi o reconhecimento de que funções infralegais não são funções do legislativo são funções do executivo é atividade típica do executivo regulamentar então nas atividades do executivo que não são atividades exclusivas do parlamento é possível haver a delegação mas se a atividade é legal não haveria essa delegação e aí eu vou trazer o texto eu vou trazer um trechinho aqui do juiz George Sunderland esse voto essa passagem do voto do juiz Sunderland não foi acolhida pelo tribunal esse caso Carter Coe foi um caso de 5 a 4 foi bastante polêmico e o Sunderland trouxe um argumento que não prevaleceu mas que eu acho fundamental para compreender como é esse exercício privado de funções regulatórias nos Estados Unidos eu vou ler aqui bem rapidamente porque eu acho que resume bem toda a minha apresentação o poder conferido a maioria é com efeito o poder de regular os negócios de uma minoria relutante porque o que aconteceu no Carter Coe tinha uma minoria que não acolhia que não era associada à Associação Nacional dos produtores de cavão e mesmo não concordando não sendo associada essa minoria estava submetida a essa regulação então o que é que diz o Sunderland trata-se de delegação legislativa na sua forma mais detestável pois não é nem mesmo delegação a um funcionário ou a um órgão oficial presumivelmente desinteressado mas a particulares cujos interesses podem ser e muitas vezes são adversos aos interesses de terceiros no mesmo negócio a diferença entre produzir carvão e regular a sua produção é obviamente fundamental o primeiro a atividade de produzir carvão é uma atividade privada já esta última atividade de regular a produção de carvão é necessariamente uma função governamental uma vez que pela própria natureza das coisas uma pessoa não pode confiar não pode ser confiada com o poder de regular os negócios de outra especialmente de um concorrente e um estatuto que tenta conferir tal poder compromete uma interferência intolerável e inconstitucional na liberdade pessoal e na propriedade privada então o que é que está dizendo aqui o Sunderland que pela natureza das coisas pelo monopólio do exercício coercitivo estatal não pode um particular exercer isso não pode um particular receber delegação do Estado para exercer a coercitividade sobre outros particulares só que esse entendimento do Sunderland não prevaleceu e esse entendimento do Sunderland é justamente o entendimento que prevalece na nossa jurisprudência então desde 1936 os Estados Unidos eles lá debateram esse tema e prevaleceu o entendimento de que o Estado pode sim por meio de lei e por meio de parâmetros delegar funções de autoridade pública particulares no Brasil esses fundamentos do Sunderland foram acolhidos e prevalecem atualmente na nossa jurisprudência a nossa jurisprudência majoritária entende que exercício do poder de polícia é exclusividade do Estado porque em relação de horizontalidade não poderiam particular e pôr normas a um outro particular nos Estados Unidos eles permitem desde que esse poder seja conferido por lei e que haja parâmetros caso é o meu último caso aqui é o caso da regulação da atividade de corretagem de corretores de valores imobiliários é o caso finra é o caso mais complexo dos Estados Unidos é o caso mais rico de detalhes que eu encontrei enfim é o caso que traz mais lições sobre os riscos e as potencialidades da regulação privada heterônoma então vamos lá em 34 1934 os Estados Unidos aprovam a criação da Securities Exchange Act ou comission o ato a lei é o Securities Exchange Act que cria a SEC Securities Exchange Comission que é a agência reguladora de valores imobiliários da corretagem do mercado de valores imobiliários dos Estados Unidos em 38 essa norma é alterada pela Maloney Act Maloney Act e essa emenda de 38 prevê a possibilidade de uma instituição privada exercer a autorregulação do mercado de corretores de valores imobiliários e aí em 1939 é criada a NASB que é a Associação Nacional dos Estudos dos Negociadores de Valores Imobiliários dos Corretores de Valores Imobiliários em 1939 essa associação exercia a autorregulação voluntária do mercado de valores imobiliários só que em 1983 a SEC determinou a obrigatoriedade de todos os corretores serem membros da NASB então em 1983 o Estado a agência reguladora obriga a submissão de todos os corretores às normas do agente autorregulador que deixa de ser uma autorregulação voluntária e passa a ser coercitiva passa a ser passa a exercer instrumentos aí de correção extrínseca então a NASB começa em 1983 a SEC essa autorregulação de forma impositiva só que voltando um pouco em 1971 a NASB desenvolve uma plataforma eletrônica com o desenvolvimento da tecnologia a NASB desenvolve uma plataforma de automação da compra e venda de valores imobiliários essa plataforma é a NASDAC que até hoje existe é a bolsa de valores nos Estados Unidos a NASDAC foi criada em 1971 e aí começa a complexidade a parte interessante dessa regulação porque o agente autorregulador a associação desenvolve uma plataforma e agora essa plataforma a NASDAC começa a ter fins lucrativos começa a oferir lucro pela exploração dessa plataforma eletrônica e na década de 90 1990 a SEC censurou inúmeras vezes a NASDAC por falhas na imposição de suas regras na fiscalização dos corretores participantes da NASDAC então a NASDAC em razão de conflitos de interesses falhou em várias vezes na fiscalização dos corretores que operavam a NASDAC permitiu manipulação de preços troca de informações privilegiadas enfim e aí em 2007 a SEC os Estados Unidos aprovam a norma que extingue a NASD e cria a FINRA e aí sim começa a criar parâmetros essa norma começa a criar parâmetros começa a criar não aperfeiçoa os parâmetros para proteger esse agente regulador privado que substituiu a NASD de conflitos de interesse então há uma série de normas de impossibilidade de exploração de atividade econômica a questão de nomeação de diretores há uma série de regras na FINRA para tentar proteger a FINRA dessa captura desse conflito de interesse e o interessante aqui já concluo aqui mais dois minutos eu concluo aqui minha apresentação é que a SEC sempre exerceu uma fiscalização superior tanto a NASD quanto a FINRA a FINRA pode normatizar pode fiscalizar pode aplicar sanção e exerce consentimento autoriza novos corretores reconhece e dá consentimento a novos profissionais então a FINRA exerce todos os ciclos do poder de polícia consentimento fiscalização normatização e normatização fiscalização consentimento e sanção e a SEC exerce controle sobre a FINRA por exemplo o particular que foi apenado pela pela FINRA pode recorrer a SEC então a SEC tem poder a agência reguladora estatal a SEC tem poder para reformar uma punição aplicada pela FINRA a lei prevê recurso das decisões da FINRA para a SEC a SEC também por exemplo pode alterar as normas da FINRA pode mexer no conteúdo das normas da FINRA então eu concluo aqui a minha apresentação trazendo alguns insights é evidente que eu tenho muita coisa ainda para ler para pesquisar tenho ainda 27 casos para enfrentar mas esses 10 casos já trazem alguns algumas ideias algumas diferenças entre a regulação privada americana norte-americana e a brasileira no Brasil se permite basicamente atividades de apoio acessórias ao consentimento e a fiscalização com a exceção do BH Trans empresa pública que pode na verdade a BH Trans é a sociedade economia mista que pode exercer funções regulatórias com aqueles critérios do Supremo Tribunal Federal mas nos Estados Unidos os casos de invalidação de exercício privado de funções regulatórias são nesses 10 casos ou porque o conteúdo da norma era ruim era inadequado materialmente era inadequado então o ente privado aprovou normas arbitrárias normas incompatíveis com a Constituição ou porque aquela atividade não era infralegal era uma atividade legal que deveria ser exercida exclusivamente pelo Parlamento os Estados Unidos tem validado tem reconhecido a possibilidade de particulares receberem delegação de função estatal desde que essa função seja infralegal há uma maior há uma maior é flagrante a maior participação da iniciativa privada no exercício de instrumentos de correção extrínseca nos Estados Unidos em relação ao Brasil há elevado risco esse ponto eu acho que é o mais importante porque há elevado quando se delega a um particular função regulatória há um elevado risco de conflito de interesse como nós vimos no caso da SEC e da FINRA mas os Estados Unidos mesmo enfrentando sofrendo esse conflito de interesses não abandonaram a regulação privada o que eles fizeram? parametrizaram a delegação criaram novas regras aperfeiçoaram o exercício privado de funções públicas e aqui a conclusão preliminar provisória que nós podemos chegar é que a regulação privada tem muita potencialidade tem muito a contribuir consoante a própria teoria da regulação em rede nordais aponta contribuir para uma regulação eficiente regulação que traga benefícios que traga resultados com custos baixos mas é uma regulação arriscada que precisa ser feita de forma sofisticada de forma inteligente de forma adequada então eu deixo aqui quem quiser trocar uma ideia comigo tá meu e-mail e meu whatsapp então pode entrar aí para conversar sobre esse tema e agradeço mais uma vez a atenção dos colegas e a atenção do professor Márcio Bom, muito obrigado Rafael foi muito interessante a apresentação acho que esses temas que você trouxe são raríssimos de se encontrar sistematizados então realmente foi um produto da pesquisa eu confesso quando você trouxe o assunto eu fiquei um pouco reticente quanto à viabilidade de se aprofundar essa temática mas eu fico muito feliz que a sua análise foi realmente aprofundada e certamente contribuirá muito com a literatura no sentido de evidenciar quais são os fundamentos jurídicos que dão esse diferencial de abordagem entre os Estados Unidos e o Brasil e com isso nós conseguimos elevar vamos conseguir elevar o nível da discussão sobre o tema no Brasil isso é muito importante eu enquanto esperamos ver se há questões eu tenho uma dúvida se é porque na sua exposição ficou claro que há um entendimento de que a regulação a possibilidade de delegação de ciclos de polícia seriam possíveis no ambiente americano para pessoas de direito privado enquanto no Brasil não à exceção da sociedade de economia mista ou empresas públicas que tivessem aquele formato de privilégio constitucional definido pelo Supremo Tribunal Federal E aí se é esse o caso não seria o caso de se dizer que o Brasil o parâmetro não é propriamente a questão da pessoa jurídica e sim do regime jurídico de direito público Essa é uma primeira questão porque às vezes se nós simplesmente transpusermos do modelo americano para o brasileiro nós vamos chegar à conclusão sobre o que para quem pode ser delegado mas não estaríamos já claramente definindo qual é a razão jurídica da delegação Sim sem dúvida na verdade a afirmação de que no Brasil não é permitida essa delegação é porque nós temos alguns poucos precedentes antigos que apontam pela proibição da delegação São poucos precedentes eu acho dois ou três BH Trans mas outros dois um caso de conselho profissional privado tem mais um outro caso que houve a invalidação então na minha pesquisa identifiquei três casos três precedentes dos tribunais superiores STJ Supremo que invalidaram a delegação e nessas invalidações é justamente esse argumento do regime jurídico que a atividade coercitiva é atividade de direito público que o profissional o agente público que está imbuído que recebeu esse poder estatal deve estar sujeito a um regime de direito público das suas garantias e parcialidades a submissão a um estatuto as regras de direito público as proteções do servidor de imparcialidade enfim então é sim no Brasil é muito forte essa ideia de que poder de polícia decorre do regime jurídico de direito público só que houve uma mudança muito forte de paradigma com o caso BH Trans o caso BH Trans a sociedade economia misturada é um regime de direito privado foi exatamente esse tema que o Supremo Tribunal Federal enfrentou que nesse caso era um regime de direito privado mas mesmo assim autorizou mas autorizou porque no Brasil está havendo não sei se o senhor concorda professor uma aproximação cada vez mais forte de entes da direita de direito privado que exercem serviços públicos da função estatal até submissão a precatórios não tem precedentes submetendo entes privados que eu acho um absurdo submeter um ente privado ao regime de precatório porque o regime de precatório depende de aprovação de orçamento pelo parlamento enfim empresa privada não tem orçamento tecnicamente propriamente não há um orçamento aprovado por uma lei no orçamento que diz ter uma participação popular de qual o percentual do orçamento que vai ser destinado ao precatório mas enfim o que eu quero dizer é o seguinte que me parece haver uma trajetória da jurisprudência dos tribunais superiores de aproximar entes da administração direta ainda que de direito privado ao regime de direito público há um regime híbrido aí e está reservando eu acho que o que o Supremo está caminhando é para reservar o direito privado para alguns temas para algumas atividades dessas empresas públicas como por exemplo relações trabalhistas então relações trabalhistas vão continuar sendo regidas pela CLT a questão de contratação a submissão a licitações vai ter um regime vai ser mantido um regime próprio aí de empresas privadas mas toda a parte de prerrogativa estatal o Supremo está tendente a reconhecer as prerrogativas estatais em entes privados não sei se será isso se eu consigo contribuir com a sua com a sua pergunta professor não sem dúvida um outro ponto que eu queria aproveitar para levantar é se você pode analisar um caso que é de a meu ver parece ser um caso em que a legislação expressamente envolve entes privados na em parcela da normatização setorial que é o caso de regulação de vinhos finos que é tradicional no modelo europeu e é um pouco mais recente aqui no Brasil bem mais recente no Brasil mas envolve efetivamente as associações que são locais representativas daquela 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 cepa não da cepa em si mas da combinação de cepas de vinhos para que elas definam qual é a combinação que pode ser caracterizada como própria daquela daquele daquela proteção por exemplo territorial né de marca ou de ou de ou de de produção né e se você pode analisar isso ou tem alguma posição sobre isso frente a a essa questão da delegação aqui no Brasil vamos lá eu só queria resgatar o outro tópico é que realmente quando quando eu for analisar os casos há não há uma distinção no direito americano não há distinção muito clara entre privado e público então algumas algumas situações são cinzentas se aquela por exemplo aquele conselho municipal que eu falei no primeiro caso se era um órgão se era um ente público ou se é privado então tem algumas linhas cinzentas que o caso quando você lê o acordo não dá para saber que danada é essa natureza desse desse ente se ele está integrante da administração pública ou se está fora da administração pública nesses casos mas há outros casos muito claros de que o ente é privado há uma clareza é uma empresa é uma empresa privada que explora ou uma associação privada ou um particular pessoas físicas no engenheiro que diz qual é a norma que vai incidir então tem casos claros e tem casos cinzentos que aquele conselho municipal que é reconhecido pela lei tem natureza pública tem natureza privada então nesses casos cinzentos eu mantive na pesquisa mas fiz a ressalva olha nesse caso aqui está na pesquisa estou descrevendo mas pelo pelo teu do acordo não tenho segurança não há segurança da natureza jurídica desse caso precisa aprofundar em outra pesquisa porque se eu acabei assumindo e aí eu quero ouvir sua opinião acabei assumindo essa premissa de assumir a dúvida de algumas naturezas porque simplesmente eu não ia terminar nunca estava gastando um tempo enorme para pesquisar a natureza jurídica de casos de mil novecentos de mil setecentos e oitenta e três saber se a natureza estava difícil demais achar a fonte daquela informação se aquele conselho municipal de mil oitocentos e nove era um conselho municipal público-privado eu descrevi o caso com as regras e coloquei a ressalva olha nesse caso aqui não há uma certeza de que a natureza daquela entidade é privada em outros casos é bem claro que é privada então eu não fiz essa ressalva a questão dos vinhos eu acho que o tema eu conheço conheço a temática não é objeto da pesquisa porque enfim eu não sei como eu tenho uma delimitação no direito norte-americano eu não sei se vai ter nesse meus casos vai chegar essa questão do vinho mas parece ser um caso bem clássico de um reconhecimento estatal de uma normatização privada que impõe regras mesmo quem não quem não adere que não concorda com aquela com aquela designação agora a polêmica aqui é saber se essa essa delegação essa esse reconhecimento de coerciatividade dessa norma a respeito dos parâmetros fixados pela pela jurisprudência pelo menos que é assim tem muito mais linhas tem muitos mais parâmetros são a jurisprudência norte-americana são muitos casos em que eles que eles debruçaram a isso para responder de imediato eu não vou ter segurança para dizer se isso é compatível com os parâmetros da jurisprudência eu queria aprofundar essa análise talvez seja um tema interessante se o senhor achar que deve inserir era mais no sentido de que esse tema pudesse revelar um pouco mais de qual é a posição brasileira se houvesse algum pronunciamento que eu também não sei se há mas eu posso inserir esse tema aí sim refletindo o caso brasileiro eu vou dar pesquisada sobre esse tema e talvez seja interessante sim e tem uma pergunta do Lucas por favor Lucas boa noite me escutam bem sim então primeiro fica aqui meus parabéns pelo trabalho principalmente por trazer essa contribuição do direito comparado no início da sua fala você falava sobre a possibilidade de antinomias regulatórias a questão que fica para mim é no Brasil a regulação privada não ampliaria essa possibilidade ainda mais uma vez que ainda nem conseguimos organizar bem o que temos é essa eu acho que sim Lucas mas vamos lá mas é porque nem tudo é simples né cara nem tudo tem alguns por isso nós temos que ter muito cuidado no caso da finra eu resumi aqui mas isso houve muito nos Estados Unidos eles enfrentam isso o professor até eu acho nas aulas comenta isso que lá é mais difusa essa regulação deles de vez em quando se deparam lá com antinomias no caso da finra por exemplo os corretores e valores imobiliários por algum tempo estavam submetidos a duas regulações a do New York Exchange ou a outra bolsa de valores a New York não sei agora o nome e a Nasdaq então o cara estava o cara era corretor submetia quando ele estava operando na Nasdaq tinha uma regra da Nasdaq quando estava operando a New York Exchange tinha a regra de lá só que tinha coisas que não dependia da operação dele dependia da constituição das regras do seu contrato social e ele ficava as regras regulatórias dos dois entes às vezes entravam em conflitos e não eram conciliáveis por isso que se partiu para um outro patamar de regular por meio da finra mas Lucas é possível sim haver antinomias por isso que é importante demais a função de coordenação do Estado então o Estado não pode se abster de fiscalizar isso e coordenar essas regulações para que se evite essa essas antinomias mas eu acho que o meu ponto aqui a principal mensagem é que não é fácil a autoregulação privada não é coisa que que é remédio para todos os males deve ser feita com muito cuidado aprendendo com a experiência com os erros que principalmente eu pesquisei só para fazer um contexto seguinte aquele projeto de lei eu sou consultor do Senado aquele projeto de lei de 2017 eu atuei nele o Antônio Anastasia me pediu uma coisa para identificar no mundo inteiro no direito comparado países que tem exercício privado de funções regulatórias eu passei uns seis meses só com esse caso pesquisei de forma bem mais superficial do que eu estou fazendo na dissertação França tudo no inglês eu não falo francês mas tem muito tem algumas literaturas em inglês não deu para entender como é na Alemanha como é na França na Espanha em Portugal e disparadamente disparadamente o país que tem uma experiência mais complexa mais rica em realidade privada é os Estados Unidos então a escolha dos Estados Unidos foi porque eles enfrentaram todos esses problemas aqui que nós estamos debatendo e estão tentando ainda regulamentar parametrizar isso tem muita potencialidade nisso mas deve ser feito de forma muito cautelosa com regras inteligentes essa delegação de poderes mas sua preocupação do que eu vi na minha pesquisa é muito válida sim tem que ter muito cuidado para não aumentar demasiadamente o arcabouço normativo mas tem muitos ganhos também tem muitos ganhos o exemplo de delegação mal feita no Brasil é a certificação de barragens o caso da Tuvisud que foi do Brumadinho a Vale contratava uma consultoria privada para certificar a segurança das estruturas e só que havia indícios a Polícia Federal já fez relatório sobre isso de pressão da Vale para que a certificação fosse de acordo com os interesses dela que contratava então a Vale escolhia dentro dos credenciados da Agência Nacional de Numeração qual era a empresa que ia certificar pagava a certificação e isso o Tribunal de Contas da União identificou uma má forma de se regular a segurança de barragens porque havia conflito de interesse manifesto ali então era uma forma ingênua de se chamar o privado para colaborar com o Estado estava claro que ali era uma forma inadequada não era uma forma inteligente de receber a participação privada poderia por exemplo a escolha estou dando um exemplo estou pensando aqui a escolha do certificador privado da empresa privada que ia certificar não sendo do contratante sendo da agência a agência vai indicar e a agência vai determinar o pagamento ou não então quem controla a qualidade da certificação é a agência para determinar se vai haver o pagamento ou não e a escolha também seria duas medidas muito simples de se adotar e já reduziria muito esse risco de conflito de interesse mas dá para aprofundar esses temas dá para fazer de forma muito mais sofisticada eu quero dizer a regulação privada é uma regulação sofisticada não pode ser uma regulação preguiçosa Oi Cassiano por favor Cassiano posso falar por favor por favor Cassiano pode falar boa noite primeiro agradecer a palestra de manhã feliz professor muito obrigado Rafael pela sua palestra você tocou no exato assunto que eu ia fazer a pergunta como se dá a questão da regulação do conflito de interesse quando tem uma agência reguladora privada que foi o que você falou da Vale e tudo mais inclusive a gente teve até palestra sobre isso com a questão de uma agência estatal e eu queria saber como isso se dá nos Estados Unidos porque eu entendi que a SEC que controla a finra lá eu entendi isso mas não há por trás a grande corporação incentivando o ataque a uma ou a outra no mercado imobiliário principalmente de ações essa é a minha dúvida essa questão do conflito de interesses vamos lá vou tentar responder aí a sua indagação essa 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 regulação privada sempre sempre pelo menos dos casos que eu que eu analisei tem participação estatal nisso tem fiscalização estatal e a última palavra é sempre da da agência reguladora ou se houver agência reguladora mas sempre de um ente estatal então o ente estatal fiscaliza essa essa regulação por exemplo como é que você evita o conflito de interesse então se alguém se sentiu prejudicado por uma norma ou por uma punição pode recorrer para o agente regulador estatal então se aquela associação está regulando de forma inadequada há a possibilidade de recurso para para uma agência reguladora estatal que pode reformar uma decisão em conflito de interesse uma perseguição por exemplo a um agente econômico a norma do regulador estatal pode ser revista normalmente pode ser revista ou submete a aprovação de um ente estatal também tem critérios por exemplo de de designação de complice interno do ente regulador tem regras de integridade que ela deve responder normalmente isso é isso aqui é um ponto que eu estou aprofundando ainda quem foi que perguntou mesmo eu estou aprofundando nesse ponto mas majoritariamente pelo menos dos casos que eu vi essa regulação privada é feita por uma associação sem fins lucrativos mas há casos de empresas privadas com fins lucrativos fazendo regulação lá também mas majoritariamente são associações sem fins lucrativos e eles que elitam os mecanismos em apertada síntese são a obrigatoriedade de ter sistema de compliance sistema de integridade interna critérios de nomeação dos diretores fiscalização estatal muito forte sobre o ente regulador privado possibilidade de recurso para agência estatal possibilidade de alteração das normas do agente estatal são tentativas de reduzir isso aí não significa evidentemente que as normas servem para tentar diminuir as infrações mas o ser humano é complexo e o ser humano acaba infringindo as normas mas veja que isso é uma forma de desonerar o Estado então o Estado se conceita isso aqui é muito regulação responsiva então o Estado começa a se concentrar numa posição mais superior da pirâmide e sai do miúdo assim da atividade mais corriqueira e vai exercer uma fiscalização sobre um outro agente que vai se ocupar disso desse primeiro nível de regulação então o ente estatal vai subir na pirâmide e permanecer regulando mas fiscalizando uma outra pessoa que vai que vai se ocupar dessas tarefas só complementando professor é porque a preocupação é o seguinte como ele trata de questões de regulação de mercado financeiro uma informação falsa uma informação desencontrada é o Facebook perdeu acho que 3 ou 4 bilhões uma questão de horas então uma informação dessa desencontrada num mercado que é muito ativo como é o financeiro principalmente o norte-americano é um detalhezinho o pobre investidor se lasca todo entendeu o pobre o grande até que vai ter o impacto mas quem paga a conta é o pobre investidor entendeu sim aí teria que ter o que aconteceu que os americanos fizeram com a Petrobras eles entraram na justiça lá e cobraram o dinheiro nosso então vamos lá vamos pegar aí esse teu exemplo houve uma informação vazou uma informação privilegiada do Facebook então quem vazou isso foi provavelmente um agente do Facebook ou alguém que tinha uma informação privilegiada qual é o primeiro nível de punição é a finra que atua para punir para impor sanção não foi a finra dificilmente não vai ser a finra que vai cometer a infração a finra é um agente regulador o papel dela é fiscalizar então se um agente submetido das normas da finra um corretor ou uma empresa com capital aberto na bolsa de valores descumpre uma regra do mercado de valores imobiliários o primeiro nível de estacionamento é a finra se a finra falhar na aplicação de sanção se aciona a SEC então os privados os particulares esses pequenos investidores que se sentirem lesados vão fazer uma reclamação na finra a finra vai decidir ou não se a decisão da finra foi inadequada esse pequeno investidor pode recorrer a SEC e a SEC vai exercer a fiscalização da finra podendo inclusive reformar a decisão que ela tomou sobre o caso mas não vai evitar não vai impedir não é que vai evitar vai diminuir mas não vai impedir infrações na bolsa de valores sempre vai haver em qualquer lugar a Petrobras a relação humana é complicada exatamente muito obrigado porque aí o outro modelo é excluir a finra e fazer só a SEC também não ia mudar não ia impedir vai aumentar muito onerar muito o Estado também é isso o Lucas quer fazer uma nova pergunta ou esqueceu de abaixar a mão? não, não acho que esqueci de abaixar tá mais alguém? eu acredito que não temos mais inscritos mas realmente foi muito interessante a exposição Rafael acho que clarificou esclareceu bastante o significado dessa dessa regulação privada e deixou a regulação privada em um nível de problematização que é o que se espera de um estudo aprofundado não é se posicionar como o Tiet ou não da regulação privada mas sim como uma sobre evidenciar quais são os seus potenciais problemas seus potenciais benefícios e como que isso pode ou não ser introduzido na nossa na nossa experiência regulatória o que eu estou vendo da sua exposição é que efetivamente na comparação o Brasil fica muito atrás em termos de esclarecimento jurídico da possibilidade jurídica dessa dos diversos momentos de regulação privada e essa experiência americana sim pode ser importante para que nós preenchamos essas lacunas mas enfim eu queria agradecer a sua exposição e deixar as últimas palavras para o nosso palestrante e com isso encerramos o nosso evento professor queria só reiterar o meu agradecimento pelo convite foi muito bacana reencontrá-lo poder bater um papo com o pessoal da graduação e parabenizá-lo pelo dia dos professores o senhor é um professor com P maiúsculo que é uma admiração enorme pelo senhor parabéns pelo dia dos professores eu que agradeço muito obrigado eu recebo esse parabéns extensivo a todos os demais da casa então é um é um dia importante estamos encerrando o ciclo de palestras exatamente no dia do professor muito obrigado então é isso gente eu vou encerrar a gravação muito obrigado a todos o ciclo de palestras o ciclo de palestras o ciclo de palestras o ciclo de palestras